Antes de se casar com o apresentador Luciano Huck, em 2004, Angélica teve alguns namorados famosos. O namoro da loira mais turbulento foi com o galã dos anos 80 e 90, o Maurício Matar. Já deixe o seu like aqui embaixo e vem saber mais sobre essa relação da Angélica aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. A apresentadora Angélica está numa fase especial da vida. Completando 50 anos de idade, ela tem uma longa trajetória profissional, já que começou a carreira ainda criança. Foram muitos programas como Clube da Criança, Angel Mix, Estrelas, entre outros. Mas enquanto trabalhava, Angélica cresceu diante dos olhos do público, que pôde acompanhar suas transformações. Ela passou de menina a mulher e agora já é mãe de três filhos, o Joaquim, o Benício e a Eva, da união de quase 20 anos com o apresentador Luciano Huck. Porém, antes do casamento com ele, Angélica teve alguns namorados famosos. O romance mais longo e também mais movimentado da apresentadora foi com o ator e cantor Maurício Matar. Para quem não se lembra, durante a década de 80 e 90, ele era um dos principais galãs da TV Globo e protagonizou novelas da emissora como Pedra Sobre Pedra, A Viagem e A Padroeira. O namoro do casal começou em janeiro de 1998 e, entre idas e vindas e alguns boatos de traição, durou até novembro de 2003. O casal também chegou a gravar a canção Apaixonados para um álbum da loira. No entanto, apesar de afirmar que tem uma boa relação com Angélica, o ator revelou em entrevista a Val Marchiori que o namoro com a apresentadora o deixou com a imagem arranhada. Ele disse que a fama de bad boy veio em parte desse namoro, já que Angélica era a namoradinha do Brasil, que todos gostavam dela e ele acabou como vilão, contou Val. Na época, também circularam rumores de que Maurício Matar era defendente de substâncias químicas e os pais da apresentadora não aprovavam o relacionamento dela com o ator. O galã ainda entregou o que já traiu e foi traído. Ele admitiu que já sofreu muito por amor, que já fez muitas músicas para curar a dor do coração e dor de corno também. Mas posso dizer, todo homem tem que passar por isso para aprender como é ruim sofrer. Nem mesmo o maior galã passa ileso da dor do amor, disse Val Marchiori. A apresentadora Val também perguntou se Maurício Matar entrou em contato com Angélica depois do acidente que ela sofreu em 2015, quando o avião em que estava com a família fez um pouso forçado em Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que sempre esteve tudo bem entre eles e que torce muito para a felicidade dela, do Luciano e da família. Aí, eu quis saber se ele tinha mandado alguma mensagem para ela, depois do susto que ela levou durante um voo. Ele disse que não, que não conseguiu. Será que acabou tudo bem entre eles mesmo? Ex é sempre ex. Brincou Val. Mas me conta aqui nos comentários, você sabia dos bastidores deste namoro comentado da Angélica com o Maurício Matar? Já deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações, para você não perder nenhuma novidade. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.